Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Circuito Sesc de Corridas 2023 terá prova dia 3 de setembro em Pelotas Pelotas, será a 13ª cidade gaúcha sediar uma etapa da edição 2023 do Circuito Sesc de Corridas. A prova na cidade, acontecerá no dia 3 de setembro, e as inscrições já estão abertas, inclusive para quem fez não participar das demais provas, os interessados em correr podem se inscrever no site www.sesc.rs.com.br Circuito de Corridas para os adultos haverá a possibilidade de distâncias de 3 km, 5 km e 10 km de corrida, além de categorias especiais para deficientes visuais e caminhadas manuais. As crianças também podem se desafiar em percursos especiais de 1 km e 2 km para crianças de 8 a 10 anos, e de 11 a 13 anos respectivamente. A inscrição é de R$ 70 para usuários do cartão Sesc Senac em as categorias Comércio e Serviços ou Empreendedor e R$ 80 para o público em geral. Os melhores pitches do ano, serão premiados com pernoite acompanhado de acompanhante no hotel do Sesc em Torres, ou em Gramado, de sua escolha. São 18 etapas ao longo do ano em diversas cidades do Rio Grande do Sul, além da final estadual em Santa Maria, em dezembro. Inscrições. No site www.sesc.rs.com.br Circuito ou Decorridas por R$ 70 para usuários do cartão Sesc Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empreendedor e R$ 80 para o público em geral. Informações. Pelo telefone 3.225 a 6.093, ou pelo WhatsApp 9-9131-3176.